Salve rapaziada, meu nome é Johnny e hoje a gente vai pra um duelo de 5 raças Um não é exatamente uma raça definida, então vamos pras opções Bull Terrier, APBT, American Bully, Malinois e SRD Nunca vi uma batalha tão dividida igual essa aí, foram 372 votos no total Bull Terrier ficou com 24%, APBT 20%, American Bully 22%, Malinois 15%, SRD 19% Então o Bull Terrier acabou ganhando, não sei se é pela influência que eu crio e tem mais criadores aqui de Bull Terrier Mas enfim, ganhou, acirrado, mas ganhou Agora vamos pros comentários pra entender essa votação Vitor Hugo respondeu, eu tenho um Malinois, mas curto demais o Bull Terrier também Cara, são dois cães muito diferentes, o Bull Terrier é bem temoso e o Malinois é com certeza muito mais regrado Tiago respondeu, curto muito os Bull Terriers, amo essa raça, show de bola, meu amigo Ian Alves, tenho dois SRD, 4 anos e outros 7 meses e um Bully de 47 dias, show de bola Bora pro próximo Bulldog Gladiador respondeu, eu prefiro o American Bully e o Bull Terrier Testando Silva respondeu, APBT só se for o Genuíno E por último aqui o Daniel Cardoso respondeu, SRD porque ele tem dois SRD também é um cão magnífico né cara, porque carrega tanta genética que ele vira um super cachorro Eu acabei adotando um, conheça a história, conheça a história, vale a pena tá, porque além de emocionante pra mim Aposto que também pode ser emocionante pra você, que é um Mug, que é um cachorro que eu adotei realmente Eu peguei, não é nem adotar, eu resgatei, eu salvei a vida dele e ele tá morando aqui comigo e eu moro em apartamento né A minha criação de Bull Terrier não é aqui, se eu fosse escolher também seria Bull Terrier né, obviamente Mas gosto muito do Malinois, também gosto muito do APBT, também gosto muito do American Bully E também gosto muito do SRD, então todos esses aí podem ser considerados aí vencedores Agora eu quero saber de você, qual que você prefere dessas aças aí? E por que? Comenta aí embaixo E pra que também? Pra que? Qual a função que você quer com esses cães? Qual a função que você imagina com esses cães? Rapaziada, eu vou ficando por aqui, é aquele recado que não pode faltar 15% de desconto, arroba buvala, pet love, promoção, você vai economizar, é isso aí, é nóis Vamos ficar por aqui, segue a gente no Instagram pra você ficar atualizado na promoção das ações que aparecem na Pet Love E também se chegou até aqui, se inscreve no canal, dá aquela força, comenta aí embaixo e ajude o canal a crescer rapaziada Meu nome é Johnny e até a próxima Meu nome é Johnny, meu nome é Johnny